Fala galera, olha só quem tá aqui, olha onde nós estamos, estamos no Loi do Mato, no sítio No sítio, no sítio BC, sítio do canal BC Olha quem tá, olha quem tá lá no meio, tomando uma, suco de maracujá, tá, isso aqui não é bebida alcoólica Tô aqui com a turma aqui reunida, dia de pescaria, com a Ketlin tá o amor É o braço, interior de Camboriú, zona rural de Camboriú, o Luciano tá ali também Alô galera, estamos juntos, queridos, aqui a família, o filho, a nora, o enteado, o esposo, a esposa Estão com as linhas na água aqui, já peguei uma tilápia gigante ali Pega ali Vitor, eu vou mostrar pro pessoal aqui, ó, a tilápia Vamos ver se o Vitor não tem medo de pegar a tilápia Cuidado que tá vivo, hein? Pega pela barriga dela, tá ali dentro Podia que as traíras não tão aí, não tem perigo Ih, o Vitor que tá com medo, pega que eu pego Vai conseguir pegar o copo, daí tu pega Vai conseguir pegar, hein? Te preocupa que ela não tem dente Ela é capaz só de te molhar Ah, meu Deus do céu Tá brigando? Calma aí, calma aí Calma aí Morde ele Ele vai voando Vai sair voando O peixe vai sair voando, galera O amor falou que o peixe vai sair voando O que que tem nesse suco, cara? Ah, agora sim, olha o tamanho da tilápia A traíra comeram o rabo dela Devoraram, olha lá ele Morderam a cauda Morderam a cauda As traíras morderam a cauda da tilápia Tem mais duas filhotinhas ali Nós estamos com umas espera aqui de... Pra traíra também Já tá com lambaria aqui as esperas Aqui tem uma espera já armada Ó, achei que tinha corrido, ó Eu fiz a esperinha no bambu aqui pra traíra Tem outra lá no outro lado Eu vou dar uma conferida lá Porque eu não deixei ela daquele jeito solta Aqui as espera pra traíra Ó, agora na caída da noite vai dar traíra Olha só que amor aqui Tá armada a espera aqui Mais uma espera Mexeu ali, mas é o vento A magrela é a cadelinha aqui Estamos aqui no sítio, galera Olha só o sítio Ui, fizeram um barro Olha a magrela Vem magrela Essa aqui é a cadelinha do sítio É a cachorrinha comunitária Ela não tem dona Ela vive em todos os sítios Ela começa a conversar Ó lá, o Vitor Hugo pegou uma traíra Pega lá Ó lá, a magrela vai te ajudar Pega rápido Olha o trairão Ai, ai, ai Cuidado do mato Pegando a traíra No vídeo, ao vivo Olha o tamanho Olha o tamanho da traíra, galera Olha o tamanho da traíra Na hora que a gente começou o vídeo Meu Deus Olha o tamanho, gente Meu Deus, o tamanho disso Tá feito o frito Olha o tamanho Bem na hora do vídeo Agora sim, vai ser que não é mentira Dá dois palmos de cumprimento Ó, cuidado da magrela Vai morder a traíra Pegamos aqui no outro açude Viu, eu falei que Eu falei que agora na calada Vai começar a traíra Cuidado pra ela não pular Cuidado pra não voar, hein Tá com a linha na água Cuidado Cuidado não, vai Vai, vai Se ela pular Não, vai devagarinho Vai devagarinho pra ela não se assustar Senão ela se rebola Isso Não, não dá nada Aí Vamos perder a traíra O tamanho da traíra, gente A traíra é essa? Olha, cuidado os dentes Pelo amor de Deus Pega bem na barriga dela Aperta a barriga Tu sabe fazer? Rampai, por isso que não é pegado a tilapia sem rabo aqui Não, mas olha o tamanho do... Sim, como é que a tilapia vão ter rabo ao tamanho da traíra? Olha o dente dela Meu Deus Cuidado com a traíra Diz que tá com anzol pequeno Agora elas compraram uns anzolzinhos melhores Chama no frito Parece uma piranha, né? Olha o tamanho, cara Muito bonita Muito linda Que traíra saudável Que linda, a maior até agora Vamos ver nas outras Viu só? Eu falei das esperas de ir pra traíra Que eu armei ali O tamanho da traíra, gente Cuida pra ela não voar Ah, eu pisei no espinho Não Cuidado Isso, a marra Já vai ter que sangrar ela E largar ela no congelador Que linda Olha a gordura da bichinha Olha ali Bonitona, né? Linda a traíra Só vou pegar na mão Vou não engraxar as mãos Que linda, gente Tu deu o quê? Tu deu uma golfe? Aqui, ó Só dá um golpezinho na cabeça Mais um Ela já vai pra janta, já Vai virar jantar Já, já Já pegamos o jantar Como é o cara nos largados pelados Passam fome, né? Aqui já foi pego duas menorzinhas Ó, nesse caniço Tem a minha linha de espera Lá do outro lado Tem uma linha E tem mais um caniço Agora a gente vai provar Mais uns caniços É que parece que o dono da propriedade Ele vai desativar esse Esse açude Então a gente vai pegar os peixes À vontade Vai ser desativado o açudezinho Infelizmente E aqui tem o outro açude Outro açudezinho Só que o mato tá tomando conta Viu lá? Ele ligou bem lá na feição Tem mais uma espera lá também Mais essa aqui E lá na beira do mato passa o rio Passa um rio lá naquela beirada Larga no mesmo ponto, viu? Elas estão escondidas embaixo do mato Agora na noite elas vão começar a vir Agora na calada da noite elas vão começar Vão começar a vir pra cá Pra beira, por meio Elas saem de baixo pra caçar a noite E a noite elas vão encontrar Nossas esperas Que estão à espera delas Quero ver se eu vou pegar uma aqui no meu Na minha linha Eu deixei na posição estratégica Até o meu suco eu perdi O suco O suco tá aqui, ó Dá um golinho só Aqui é a defesa do suco de maracujá Agora natural Espremido na hora Colhido no pé Espremido na hora Olha só Olha que delícia Coli pepino, coli tomate Capaz? Nossa, esse é um monte de coisa Passamos ali pra fazer a janta, né? Olha só Muito bonitas coisas Aqui é sem agrotóxico É, tudo natural, né? E mandioca também, né? Nós temos mandioca Mandioca Aí eu trouxe pra gente cozinhar Pra noite Aqui é um encanto A gente não quer sair mais daqui, ó Muito lindo aqui, gente Olha só que beleza Olha a paisagem aqui ao redor A gente viu uma música lá Atrás tem uma igreja Lá tem um bar, eu acho Tá rolando um bailezinho lá Só em meio da natureza Derrubei a garrafa térmica A minha garrafa térmica veio junto, né? Pra fazer o cafezinho Eu tô com um caniço aqui também, ó Tem um caniço meio armado ali, ó Lagou no ponto, por isso que é bom pegar lambarizinho pra... Quer trocar o anzol? Botar um anzol maior? Eu vou pôr o menor, vou lá pescar a piava Que havia, frita, olha Vou fritar uma lambada de piava, hein, ó Vocês vão ver No fubá Esse aí é o normal? Tu vai tirar? Vou tirar Ah, esse aí tá o pequeno, tá? Pra pegar os... As iscas Acho que a noite vai bombar, gente Vamos esperar E o amor Pegou quantos já? Eu peguei um monte de voador O amor, pegou um monte de voador na perna Um monte de perna logo na minha perna aqui que me pegaram já Tem que passar o repelente, daqui a pouco cai a noite Acabou de colocar Agora tá de boa porque ainda tem um pouco de vento Depois que o vento parar, quando cai a noite O que que houve? Minha mãe passou com a janela aberta Os velhos lá do bairro Os velhinhos apavorados Olha, tem até um ninho de passarinho Olha a casa que os passarinhos fizeram aqui Olha os passarinhos aqui São modernos, gente Olha a casinha que eles fizeram na árvore Não, não foi isso que fizeram Será que tem alguma coisa ali dentro? Não tem ninguém ali dentro Não, não tem ninguém Tem alguém em casa Trancada Não, olha que bonitinho A história Tá com massinha Tem a cabeça da outra traída Que a gente sangrou Olha a linha amarela A linha cinza Pega ela pra mim correndo Por favor Gente, já limpou Tá, vai o carro Tá aqui o carro, tá no chão Aqui, ó Tá aqui no chão, vermelho Tá aqui no chão O carretelzinho da linha Atrás do banco Vou fazer outra espera Pra traíra Eu vou botar aqui A próxima espera Eu vou botar aqui E agora voltou Mais um bicho Mais um peixe Caindo a noite O Vida pegou mais uma traíra Olha só Mais uma grandona, gente Na espera Essa noite vai render, hein Vai render a pescaria Olha só que linda Olha, olha Não vai morder ninguém Olha o tamanho da criança Quer que eu tire? Olha o tamanho dessa jamanta Quer que eu tire? Mostra a boca dela Mas, é Toma cuidado com esse bicho Cuidado Ele dá um bote aí Olha a cara de mal dela Cara de brabo do bicho Mas aí, tu arregaçou com a boca do bicho Calma, cuidado Que pode Devagarinho Ah, quebrou o dente do bicho Não, não Cuidado Eu vou fazer o que? Vou quebrar meu dedo? Isso, puxa pra cima aí Olha, ó Olha a boca, vagabunda Olha o dente Meu Deus Ui Credo que boca seca ela tem, né? Olha lá Feia mordida que ela dá na mão da gente Tem uma linha na espera ali, ó Estão nas esperas Aqui estava beliscando agora há pouco Aí tem uma linha lá E tem mais outras Mais duas lá adiante A noite está caindo Mas nós estamos aqui firmes e fortes E a qualquer momento Voltaremos com mais peixes Bom, a gente vai por aí Vamos para a frigideira daqui a pouco Fui pego aqui nesse outro lago Calma Eu fui cuidar a linha que está ali De espera Fui olhar o meu canisco que está aqui Quando eu olhei a boia rosa lá Estava se mexendo Esticou com tudo E nós pegamos ela E vamos ver se vai vir mais coisa Vai vir mais bicho aí daqui a pouco, galera Viu que é para limpar os peixes Amor, está fazendo a limpeza Está lavando a louça O Luciano está fazendo um fogo aqui Olha só Olha esse fogão campiro Ele é mais da casa da vovó Esses fogão campiros O cheirinho É muito bom E aqui Cadê os peixes Eles vão limpar os peixes daqui a pouco Também Ela já vai limpar Aqui, olha Os trairão Mas a tilápia é gigante Aqui Ela está limpando os lambari Para fazer o frito Olha só os lambari É Manda mais os que tem no litro Já pegou os no litro É Vai tudo para a panela daqui a pouco Mãe E olha os sapos martelo Olha o barulho do mata Chegar ali para vocês verem só o barulheiro dos bichinhos Que o som da natureza no sítio Como é que é a noite no sítio Olha a escuridão Não dá para ver nada Olha o barulho do sapo O sapo rã e o sapo martelo Parece que tem alguém batendo Cortando lenha na floresta Quieto Aqui é a sédio do sítio Olha as linhas estão todas de espera Depois a gente vai revisar Vamos pegar mais peixe O foguinho já está no jeito Parece que no finalzinho Pegamos mais um trairão Mais um trairão Na calada da noite Horas que vai vir agora durante a noite Vou tomar um cafezinho E vai seguir a pescaria daqui a pouco Olha na primeira revisada Veio uma trairinha Aí veio o jundiazinho Já limpou? Já Veio o jundiazinho E mais uma tilapinha Mais uma tilápia aí para a coleção Mais uma tilápia Mais esse jundiazinho aqui Só agora na primeira revisada da noite Que a gente deixou as espera lá Já quer dizer que está limpando aqui Já rendeu o frito aí Quase que eu virei tudo Olha o tamanho, gente Olha o tamanho das crianças Mais o que está ali que ela está limpando Está ali vivinha da Silva Coitada da bicha Olha quanto peixe, galera Está garantido o frito E tem mais Bota a trairinha ali para ela também E já tem mais Bota lá uma pia essa aqui também Está com medo do que, cara? Está sem cabeça Olha o tamanho Ela está sem cabeça Olha o tamanho Vai dar uma fritada daquela Daqui a pouco tem mais pele Daqui a pouco vamos para a segunda revisada Cada hora em hora a gente vai lá revisar Olha o amor está ali comendo um limãozinho Ai, não me filma isso Que vergonha Comendo limão ou comendo marisco Limãozinho Limão com sal, gente Olha como é que eu faço Adoro isso Eles foram no armazém Passaram no sítio do vizinho Olha o que trouxeram de lá Foi colhido agora de tarde, gente Olha que maravilha Olha a salada ali E essa eu nem me lembro o nome Graviola Graviola Maracujá, tomate, pimentão E a saladinha da janta Olha só Cheio de pepino aqui embaixo E tem que botar mais a cebolinha Que maravilha Tudo colhido agora à tarde Tudo da horta É, a noite de pescaria está rendendo E o fogo aqui está pegando também Vou rolar um chimas Olha o foguinho Que beleza A musiquinha tocando na caixinha Não pode faltar E o suquinho, né Suquinho natural Daqui a pouco a gente vai lá Revisar de novo Ver se vai Se vai vir coisa boa Hoje pode E olha o peixinho Já está indo para a frigideira Olha aí Olha quanto peixe deu Só nessa brincadeira Olha a traíra Olha as esconas de traíra Olha Cuidado com o óleo pulando Chama Fogão alheia Aqui vai ter mais Um panelão aqui Um lambarizinho Vai tudo Vai tudo Que delícia Que delícia Aí está feita a janta Gente A pessoa da pescaria Da roça Foi colher da guaratagem Eu mostrei no outro Olha só Que maravilha Coloca para comer já Água na boca Gente 100% orgânico Pimentão Cebola Pepino Tomate Delícia Ai que amor Ai que amor Salada fresca Peixinho fresquinho Pescado na hora Olha o tamanho da posta da traíra Olha o tamanho Posta da traíra Esse aqui está cortado em posta Postas É o corte Esse tipo de corte chama de postas Tem vida melhor que essa Mas não vale não né gente Olha a tilava O tamanho Meu Deus E aí não acertaram Eu dei água na boca de vocês aí também né Que maravilha Daqui a pouco a gente vai fazer a segunda revisada da noite Só para ver se vai ter mais alguma coisa lá Falou que fazer a segunda revisada da noite Será? Tinha uma coisa e fugiu E aqui como é que está a situação dessa linha Não aqui está leve Dá uma olhada nela aqui Eu? E aqui senão eu não vou conseguir pegar com as duas mãos Está escuro galera Deixa o assistente Joga direitinho Ela está escada ainda Dessa vez não veio nada Joga devagarinho que está pertinho Devagarinho Só uma puxadinha Aqui ó Que nem o Homem-Aranha Ixi agora vai enrolar Tá bom Está pertinho Porque essa aí não é uma linha grande Olha a escuridão Olha só o sapo martelo lá Fez no barulho Quase meia noite Será? Como é que está aqui? Olha a escuridão Não dá para ver nada Só com a antena da câmera Tem mais duas Dá uma olhada nessas aqui Como é que está a situação Nada? Será que não vão dar sorte nessa vez? Está escado ainda Joga suave isso Isso Ah, essa aí foi boa E o tronco está pegando a mãe da pesca noturna E aqui Nada Não veio nada Quase veio o galho Ixi, joga com suave Dá uma ajeitada na isca Bota mais para baixo Só baixa a isca Acho que deram uma mexida nela Vamos lá ter baixado Acho que elas estão mais É para que eles não é Essas da beirada Estão mais tímidas Aí O Vitorogo está melhorando Na primeira ele estava meio perdido Estava enrolando ali Vai pegando As mães da pesca noturna Nunca pescou de noite Não, a boia está ali Aqui não mexe Vai dar uma olhada Aí estava com massinha Vai ter que botar massinha de novo nessa aí Cadê a nossa lan... Ah, está aqui Não temos uma luz Chegamos até a luz De emergência Aí Não, você que ele bota aqui Deu? Que chique Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A casinha dos passarinhos Com a nossa lanterna Com as iscas Já estão aqui para engatilhar Na hora da revisão Isso Vamos ver aqui Aqui que tinha peixe naquela hora Não sei não Devagarinho Devagarinho E aí Não, também Ué, não demos sorte A outra gente não filmou E lá não tem nada? Tem, tem mais duas linhas Vamos lá E aí mesmo Depois a gente só vê pelo peso dela Vamos ver ele na outra lagoa agora Não, agora estou Aqui no sítio do canal BC, galera No sítio do canal BC Tem uma varinha Isso aí não deu nada ainda Cuidado Tem aquela outra linha Que pegou a tinta Leva a latinha depois Para ver se tem um zó Para botar nela Que a treira arrebentou Essa aí que eu não sei Se foi bem atirada Aquela hora Acho que não deu nada também Está no mesmo lugar Está lá a boinha Acho que ela andou um pouquinho Ela estava mais perto do cano Ou não? É, seria um embolado Por causa desses galhos Não, não veio nada dessa vez Será que eles deram a pausa da noite? Aí, boa Olha o barulho do sapo É o sapo martela Sapo martela As pessoas estão trabalhando Segura ali Segura ali Para não dar problema Com a linha Gente, uma escuridão Aqui não dá para ver nada Olha só o que a lanterna Pega aqui do celular Estamos no breu Se pegar ele vai correr O que eu falei para o Vitor Ele tinha que ter limpado O mato antes de escurecer Para não acontecer isso Vou desligar a luz reserva E a janta está na mesa Olha aí Tem um prato Macarone Pimentinha de tempero Aquela salada maravilhosa Que o Amor fez E os nossos peixinhos Olha os peixinhos Que a Ketely fez E a massa que a Ketely fez também Olha a massa que ela fez Olha a maravilha Isso aqui E o senhor Tudo orgânico Nossa, a salada aqui ficou linda demais Super colorida Maravilhosa E os peixinhos apetitores Tudo maravilhoso Agora vamos atacar E hoje é outro dia E nós estamos aqui na beira d'água Curtindo essa correnteza maravilhosa A Ketely está ali pegando uns lambarias Para levar para casa Para fazer aquele frito O Luciano está aqui Escando Só curtindo a ressaca de onde Onde nós comemos Olha aí Já tem um, dois Tem mais aqui Tem mais, ó Os lambarinhos O Amor está ali descansando Daqui a pouco eu vou brincar de descer a corredeira aqui do rio E o tempo, eu não sei se não vai virar a chuva daqui a pouco Acabamos de almoçar Aquele peixe que a gente pegou ontem Deu para a janta Deu para o almoço Ainda sobrou peixe A gente está levando para casa Fui pronto ainda Acolhemos salada Mandioca Fizemos salada de aipim Maionese de aipim, né? Na verdade Maionese de aipim Tem vida melhor que essa? Tem vida melhor que essa Mas não presta não, né? É muito bom Está 40 graus lá E aqui está fresquinho Que delícia Fazendo inveja para vocês de casa Olha só essa água limpa Água limpa da correnteza E agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo Muito obrigado Não se esquece de se inscrever no canal Compartilhar para os amigos Deixar muitos comentários Que a gente vai responder a todos Como sempre Valeu, galera Obrigado pela presença de todos Até a próxima É nóis Valeu e... Pôs!